Dona Maria Zerá, nós aqui sentimos muita saudade de você, queremos que você venha ao passeio aqui, talvez seja agora em 1909, e desejamos que os filhos possuímos, que pudesse, sei lá, mas que mal chegou. O que era? O seu sobrinho, é? Boa tarde. Faz tempo que ele não vem aqui. Quando a senhora foi lá, a senhora viu ele? Só tem dois minutos, só falta. Então, eu nunca, um forte abraço pra vocês, um abraço mesmo de coração, que lá está fazendo a direção agora, de 28. De aneo? Dez aneo. Dez aneo. A televisão brasileira, ela que já vendeu mais de 5 milhões de cópias de disco, e está arrasando. Vem cá, e o Geninha Bochecha. Geninha, vendeu quantos mil disso? Sim. Está contente? Está. Está fazendo muito sucesso? Está. Isso, pretende gravar outro disco? E Geninha Bochecha, vai lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha aí, caí por cima do Bruno. Ei, joi, sai da beira. Bora, 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 bora. Esse galã vai andar comigo aqui por algumas ruas da cidade. Olha só que menino bonito. É um galãzão mesmo ali, ó. Bruno! Ei, Bruno! Está preparado pra gente passear? É sério rapaz Dá uma risadinha ai mano Conseguiu o sucesso Ficou todo bom salto pros fãs hein Dá uma risada ai cara Pois é E vamo nós É verdade Ixi A minha mão não foi Será que eu fico Que eu fico saindo de moto mais velho Fiquei pra onde? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto